Oi, meu nome é Renato Mendonça, eu sou arquiteto. Oi, sou Cláudia Munhoz, paisagista. Eu moro nessa casa aproximadamente nove anos, mas foi de um ano pra cá que eu senti a necessidade de mexer em algumas coisas. Comecei aos poucos pintando as paredes, mexi um pouquinho no revestimento e senti falta, depois que tudo estava finalizado, de uma varanda bacana. Foi quando então eu e a Cláudia resolvemos fazer a varanda, optando o seu paisagismo, nós mesmos. A gente optou por um deck na parede, que viesse acompanhado de algumas prateleiras. Acho que a preocupação inicial era com que as plantas não precisassem de grandes manutenções, porque eu passo bastante tempo fora de São Paulo. Eu tive a preocupação de escolher cactos ou suculentas, que são plantas que naturalmente elas não precisam de muita água. Como esse projeto tinha algumas plantas bem específicas, eu optei por ir bem cedo ao Seasa. Porque principalmente os cactos têm no máximo dois, três boxes que têm esse tipo de vegetação. Então eu queria ter a certeza de conseguir achar essas espécies pro Renato. Eu acho uma delícia no Seasa que, apesar de eu ser paisagista há 14 anos, em cada semana você acaba achando uma coisa nova lá. A gente buscou uma árvore que eu gosto muito e sempre quis ter dentro de casa, que é a pluméria, conhecida também como jasmin manga. Nessa época do ano ela não está com as suas flores nem com as suas folhas, mas só a estrutura do seu tronco já é bem interessante. Uma das poucas flores que você pode presentear ao homem são as orquídeas. É uma flor que serve tanto para um jardim masculino como feminino. Então foi ali que eu achei a forma de colocar um pouquinho de cor nesse jardim. Tem uma planta que o Renato sempre teve paixão por ela. Eu também gosto muito, que chama a palmeira de Madagascar. Madagascar, que é uma planta super rara, que muita gente acha que é um cactus e na verdade é uma suculenta. Outra planta que foi uma surpresa achar no Seasa, que não é sempre o que você acha, é a rosa do deserto, que é da família das suculentas também. Ela é muito parecida com os cactus e tem uma flor super bonita que dá o ano inteiro quase. O viburno eu acho legal porque veio num formato mais redondinho. Como a pluméria é muito galhada, eu queria uma vegetação mais densa do lado, por isso que eu escolhi o viburno. Tem o ficus miniatura, que eu acho lindo. Depois que as plantas chegaram em casa, nós tivemos o cuidado de tirá-las dos vasos que elas estavam plantadas. Preparamos os vasos, primeiramente com uma argila expandida, depois com uma camada de bidim, um montante de terra, o torrão, já com a planta inserida, depois disso mais uma camada de bidim e então o pedrisco para dar um acabamento. Eu acho que na verdade o Renato acabou ficando praticamente com uma coleção de plantas, porque cada uma tem seu encanto e são plantas raras. Música Música